Aê família, iguinha aqui, certo? Medlezinha da madruga, daquele jeito Mó satisfação tá aqui pelo espaço de voz, certo família? Tipo assim ó Soltar a base aí, segura A vida é muito curta pra sofrer pela minha ex Posso fazer o que se foi ela que desfez Vou pegar suas amigas, esquece que eu sou seu ex Vai pro final da fila que vai chegar sua vez E quando chegar, me desculpa, eu vou falar Sem papo de romance, que eu só quero é te tacar Sem papo de romance, que eu só quero é te tacar Entendeu família? Ó A vida é muito curta pra sofrer pela minha ex Posso fazer o que se foi ela que desfez Vou pegar suas amigas, esquece que eu sou seu ex Vai pro final da fila que vai chegar sua vez E quando chegar, me desculpa, eu vou falar Sem papo de romance, que eu só quero é te tacar Entendeu família? Tipo assim Aí eu vou mudar a base aqui pra ficar daquele jeito Certo família? Nunca desista do seu sonho, entendeu? Entendeu família? Nunca desista do sonho Persista no seu progresso Certo? Tipo assim ó Hoje acordei, dobrei o joelho E agradeci a Deus Pela vida que me deu Foi pela vida que me deu Nesse louco mundão Nós vamos vivendo Vivendo e aprendendo Sorriso dos falsos Cê quer veneno? Dos progresso que tá rendendo Sorriso dos falsos Cê quer veneno? Dos progresso que tá rendendo Sorriso dos falsos Cê quer veneno? Dos progresso que tá rendendo Ó, ó Eu lembro daquele menor da hora Do tempo de escola Moleque era tímido E nem jogava bola Sentava na frente pra poder estudar E garantir sua melhora Menor era a responsa Todo mês tava nu Com as ruas de honra Mas infelizmente o tempo passou E as coisas mudou Menor de estilo do seu sonho De se tornar doutor Preferiu a vida louca E o ronco dos motor Preferiu a vida louca E o ronco dos motor Prossegue, certo família? Tipo assim Preva da madruga Igor Silva na voz Aquele jeito Me seguir representando Biriçado Campinha É diretamente Morro do Piolho Entendeu família? Entendeu?